Quem se envolver em um acidente de trânsito sem gravidade ou com feridos vai poder fazer o próprio registro da ocorrência pela internet. A ideia é permitir que os agentes policiais priorizem acidentes graves ou que comprometam a segurança. O site foi lançado nesta terça-feira pela Polícia Rodoviária Federal. Logo no início da declaração do acidente, é preciso responder uma série de perguntas sobre a ocorrência. Assim, é possível saber se o caso se enquadra nos requisitos para fazer o registro pela internet. A declaração eletrônica de acidentes de trânsito vai poder ser utilizada em acidentes sem vítimas em rodovias federais com até cinco veículos envolvidos e quando a batida não tiver provocado, danos ao meio ambiente ou ao patrimônio público. A expectativa é de que com a nova ferramenta, os agentes priorizem os acidentes graves ou que comprometam a segurança no trânsito. Enquanto ele estaria atendendo lá um acidente leve, ele vai estar disponível para estar trabalhando, fiscalizando ou fazendo um trabalho preventivo. O prazo para fazer o registro é de 60 dias a partir da data do acidente e ele leva cerca de cinco dias úteis para ser validado pela Polícia Rodoviária Federal. A declaração é válida para todos os órgãos do governo e também serve para ser entregue nas seguradoras de veículos. Ela tem a mesma potencialidade, digamos assim, de qualquer outro boletim de ocorrência normal. Por quê? No momento que a pessoa faz, digita lá a declaração eletrônica dele, é a mesma coisa como se ele estivesse acontecendo num caso quando o policial vai para o acidente e pega a declaração das pessoas. No ano passado, 58% dos acidentes ocorridos nas rodovias foram sem vítimas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. E caso o envolvido no acidente considere necessário, poderá solicitar a presença de um agente da polícia. A prioridade será dada à gravidade do acidente. Por exemplo, se a equipe estiver atendendo um acidente mais grave ou ela estiver no processo de fiscalização e policiamento justamente para coibir a ocorrência de acidentes graves, esse acidente leve o usuário estará informando se o senhor ainda quer aguardar, se ele disser que sim, ele vai ter que retirar o veículo dele do leito, da rodovia, e poderá aguardar. A declaração de acidentes pode ser feita no endereço prf.org.br.acidente.